Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para mais um Drops do Rolando 20. Eu sou Daniel Anand. E eu sou Davi Salles. E estamos aqui para falar, não temos como evitar isso, Davi, do Basic Rules do D&D, a versão 0.1 das regras básicas do D&D. Acho que a galera já está começando... E a galera do Rolando 20, o que eles acham dessa versão nova? Acho que a gente tem opiniões bem diferentes, mas acho que vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. Vamos começar com impressões gerais, Davi. O que você acha de D&D, 5ª edição, D&D Next, as regras novas do D&D? Cara, eu tenho um mixed feelings, uma mistura de sentimentos. Porque tem uma coisa que eu gosto muito, que eles puxaram, quando você vai lendo o Basic Rules, que você sente assim, que são aquelas regras que não parecem tanto um livro-jogo assim, né? Que eles vão explicando com mais detalhes e dando alguns exemplos mais interpretativos. Eu achava isso legal. Isso tem a ver com as regras mesmo, com o livro, o jeito que ele foi escrito. Exatamente, exatamente. Que a 4ª edição era, né, rule, orientado para as regras mesmo. Parecia um manual de jogo de tabuleiro, assim. E por isso que eu falo que eu tenho uma mistura de sentimentos. Porque por um lado, é mais gostoso de ler esse livro, onde ele vai viajando um pouco, né? Vai explicando várias coisas, assim, de maneira mais interessante. Mas por outro lado, é um livro de regras, né? Você só quer saber como é que joga o jogo. É, depois que você lê uma vez, aquele livro fica lá só para você consultar regras, basicamente. Exatamente. Exato. Então isso é uma mistura de sentimentos. Mas a arte está bem bonita. Não que tenha arte no PDFzinho de regras básicas, mas o que a gente já viu até agora realmente está bem bacana. Assim, o D&D sempre teve arte muito legal, né? Então não é nenhuma novidade aqui que vai continuar tendo uma arte bem bacana. A arte da 4ª edição, acho que talvez, algumas vezes, deixasse a gente desejar. Porque realmente, a arte veio junto com aquele tema mais cartunesco um pouco, né? Eu acho. Talvez, talvez. Com a coisa dos Dragonborn e tal. Uma coisa meio super heróica, né? Que trouxe também um pouco de... É interessante, assim, porque isso você consegue ver uma evolução. Não necessariamente uma evolução, mas uma diferença muito clara das edições pela arte gráfica mesmo, né? Os designers aí, a galera que trabalha com isso, manja muito mais. Então não vou entrar muito no detalhe. Mas quando você vê, por exemplo, a D&D 1ª edição, ele tinha aqueles desenhos toscos mesmo, né? Você vê os monstros daquela época. É uma coisa bem mal feita mesmo. Os desenhos preto e branco, bem old school, digamos assim. É, isso daí eu nem diria que era um design, assim, né? De... Intencional, era só porque os caras... É, era o que tinha da época, mas isso meio que lembra essa época, né? A 2ª edição, ela já foi uma coisa, né? Do AD&D, já foi uma coisa que lembra uma coisa mais histórica, né? Você vê vários desenhos de armaduras medievais, o desenho das pole arms no Player's Handbook. Ele tenta ter uma coisa mais realista, eu acho. Sim, e é difícil você ver algo muito high fantasy, assim. Mesmo quando você vê um mago, ele não tá mandando um montão de magia, né? Geralmente ele só tá... Tá pertinho. No básico, não. A gente tá falando mais do básico, né? Se você olhasse os suplementos depois, tipo o Complete Fighter Handbook, eles começaram a usar muito desenhos de Forgotten Realms, de Dragonlance, aí ficou um pouco mais high fantasy. Mas você tá certo. Se a gente olhar mais o Player's Handbook, ele é mais pé no chão, mais Lord of the Rings. Uma coisa mais inspirada, assim. A 3ª edição, ela já pegou uma coisa meio... Anos 90 dos quadrinhos, eu acho. Uma coisa meio X-Men, assim. Exatamente, assim. Com realismo, mas extremamente aventura, né? Você sente aventura. Isso, exagerado. Dragão. Umas armaduras com uns espinhos, uma coisa meio inspirada nos World of Warcraft, né? Já teve uma coisa mais anos 90 mesmo, né? Que é o que reflete os quadrinhos. E a 4ª edição teve isso, que foi realmente os anos 2000 aí, essa coisa super-heróica, né? Quase realmente de super-heróis mesmo, de quadrinhos do cinema, coisa meio Michael Bay, super-explosões, né? E agora a 5ª edição parece que eles estão tomando um caminho mais clássico, né? Que tem a ver com o jogo mesmo, de ser uma arte mais clássica, mais mostrando grupos de aventureiros, uma inspiração mais Tolkieniana também, mas com uma pegada não muito retrô, assim, né? Em termos de qualidade, em termos de... Sim, sim. Vamos ver, a gente ainda tem muita arte pra ver. E deixa eu dar, então, a minha visão geral, né? Eu acho que a minha visão sobre essas regras da 5ª edição tem muito a ver com o que a gente comentou aqui sobre a arte, né? Eu acho que a 4ª edição, pra mim, ela foi bem inovadora, né? Ela quebrou muitos paradigmas e... Mas não necessariamente isso, eu acho que é... Alguém comentou isso no Twitter, não é necessariamente o papel do D&D, né? Eu acho que o D&D, como sendo um RPG... Ele é o RPG standard, né? Ele é o RPG padrão pro mundo. Então, eu acho que o papel do D&D, ele é muito mais de ser uma coisa acessível, uma coisa simples, uma coisa que todo mundo consegue entender e ser o primeiro RPG. E se você quer experimentar mais, se você quer um jogo de tabuleiro excepcional, ou se você quer regras avançadas de roleplay e intriga, aí você vai procurar uma coisa específica, tal. Não necessariamente um outro RPG, mas alguma coisa que te inspire pra você trazer regras. Mas eu acho que não é a função do D&D fazer esse tipo de coisa. E a 4ª edição, ela foi muito num nicho, que foi num combate tático de alta complexidade, que eu gostei muito, mas que eu entendo que não necessariamente é papel do D&D fazer isso. Eu acho que a 4ª edição, se ela tivesse sido um RPG que não tivesse D&D no título, de repente ele poderia ter tido até muito mais sucesso e teria muito mais adoradores do que haters, como aconteceu. E a 5ª edição, ela meio que tá fazendo isso, né? Ela tá dando esse passo pra trás, trazendo de volta aquele D&D básico. Eu até comentei, eu acho que ele tá mais simples do que a 3ª edição, definitivamente mais simples do que a 4ª edição. Talvez isso, claro, venha a ser mudado com suplementos e acessórios, mas pelo menos do básico que a gente tá vendo, ele tenta ser bastante simples, ele lembra muito o AD&D em vários aspectos, com algumas melhoradas, porque afinal de contas estamos em 2014, né? Então... Eu diria até mais o D&D original, assim. Porque o AD&D pra mim é o RPG das tabelas, né? É, na verdade, eu acho que a principal diferença do AD&D pro D&D é a questão raça-classe. Então, isso é a característica do AD&D. E é isso que faz realmente a característica. Você olha as 4 classes básicas aqui do guia básico que eles soltaram, e realmente você tem duas classes que batem, né? Basicamente você vai rolar o D20 e ver se acertou, errou e fazer dano, acabou. E você tem as classes legais de jogar, que são os magos e os clérigos, que tem aquele monte de magia. Isso pra mim é muito a D&D, né? Ele tem muito esse feeling do D&D. E que tudo bem, sabe? Não é necessariamente uma crítica. É o que a gente espera de um D&D lá. Só que, com a principal diferença, e pra mim isso é o mais importante, e eu acho que até você concorda comigo, Davi, que ele tem um foco muito grande em lembrar que você tá jogando um RPG, né? O tempo inteiro, no exemplo de criação do Bruenor, que é o que ele usa, né? O Bruenor é o anel da trilogia do Drist. E ele vai mostrando que ele é um personagem, né? Então ele justifica as escolhas de atributos, de feats, de classes, de tudo na história, no personagem que o cara quer construir. E eu acho que esse é o approach que tem que ser mesmo, né? Eu acho que isso, ao tempo inteiro ele tá falando de qual que é a altura dele, qual que é a história dele, qual que é o objetivo. E isso é muito bacana. Sim, sim. É, de todas as versões eu acho que essa realmente é a que dá mais ênfase em roleplay, assim, né? Exato, exato. E eu acho que é a única também que tem no básico, em termos de regra, alguma coisa que justifica a interpretação, né? Exato. A gente vai chegar lá. Vamos comentar rapidinho aqui os capítulos. Em termos de raças, Davi, o que você achou das raças? Ah, isso é o básico de sempre, assim, né? Ganhar uns atributos já esperados, uma habilidadezinha aqui e ali. E ter a Dark Vision de volta, você acha isso uma coisa boa ou uma coisa ruim? Ah, cara, Dark Vision nunca me atrapalhou, nem nunca me afetou muito, não, vou dizer, nas mesas. Eu vou dizer que eu senti um pouco de falta na quarta edição, assim. É? Ah, é uma coisa que você... Pô, um anão que não consegue enxergar no escuro, é um negócio que você acha esquisito, entendeu? Acho que anões têm que enxergar no escuro, acho que isso é um negócio maneiro. Ah, não sei, eu gosto muito de Senhor dos Anéis, né? Pra mim, ninguém enxerga no escuro, não, nem Orc. Pode ser também. Mas, enfim, é isso que você falou, bem básico. Eu gostei muito que ele dá exemplos falando de Dragonlance, falando de Forgotten Realms. Quando ele fala de humanos, por exemplo, ele fala dos vários cantos de Forgotten. Então, ah, você vem de Kalinchan, você vem de Shondatan, você vem de Hashemi, aí ele dá vários exemplos. Então, eu achei isso legal, que você não vai escolher classe só pela mandiquinização. Claro, isso vai ser o principal fator, mas você tem outras opções também. E aí vem as classes, né? A gente tem aí só as quatro classes básicas, Clérigo, Guerreiro, Ladrão e Mago. O que você achou das classes, Davi? Então, aquele negócio que a gente falou, né? Guerreiro e Ladrão parecem bem básicos. Eu achei legal que, pelo menos o Ladrão, ele tem umas habilidades que não são só a ver com porrada, assim, né? É, skill, né? Se você quer só porrada, tem o Fighter. Se você quer uma porradinha com toque de skill, você vai com o Rogue. É, mas eu gostei, assim, por exemplo, que tem o, tipo, sei lá, ele ganha a habilidade de falar ladronês lá. Uhum, o Thieves Kent. Exatamente. A língua dos Manolo da favela. Que, na real, isso é algo que, tipo, nunca iria entrar pro quarta edição. Porque o quarta edição, cara, isso aí você inventa, isso aí é parte do seu cenário. Uhum. Isso aí nunca vai ser poder do personagem. Mas que era algo que, pra mim, sentia falta. Porque, especialmente pros mestres de primeira viagem, ou que não tem tanta experiência. É, eles não tem essa bagagem, né? Eles não... Exatamente, os caras... As ferramentas que eles têm à disposição é o que tá escrito no livro, né? Exatamente. Então, eu acho que isso é legal. Acho que ficou legal isso no Rogue. O Rogue vai... Acho que, basicamente, é isso que ele tem de diferença também, né? Uhum. No final vai ser mais ataque, mais porrada. E a impressão que eu tenho também... Claro, essa aqui é uma versão ainda muito simplificada com... Não tem Feats, por exemplo, aqui, né? Isso aí vai vir no Player's Handbook. Então, isso vai dar um nível de customização ainda maior. Mas a impressão que eu tenho é que tem uns níveis meio vazios, assim, né? Tipo, tem aquele nível que você só ganha atributo. Que é aquele nível meio... É, ok, né? É. Eu acho que tem muitos níveis, né? No D&D. Eu gostei, a gente jogou o 13th Age, que só tem 10 níveis. Eu acho que é um approach mais interessante. Porque são significativos os níveis, né? Cada nível que você passa... Exatamente. In something. E é legal também que ele pode... Ele vai te dando um feelingzinho, né? Um gostinho da... Do próximo nível. Ele pode ir dando antes, né? Então, você pode ganhar o XP antes... Ou HP antes... Ou você pode ganhar um feat antes... E no final, aí você passa de nível. Eu acho que eu gosto mais porque... Ah, eu acho que é. Fica realmente mais significativo você subir de nível. Acho que a principal mudança, assim, das classes foi a questão da magia, né? Que é uma magia vansiana peronomútil. Que é a história de... Você tem uma lista de magias, você tem slots, mas você não precisa alocar cada magia num slot, né? Então, no primeiro nível, por exemplo, né? Se você é mago, você sabe duas... Você tem dois slots de primeiro nível... E você vai ter inteligência mais nível magias que você conhece. Então, provavelmente, você vai conhecer quatro magias. Dessas quatro, você pode... Na verdade, você vai ter quantas magias você cober no seu spellbook. Mas de todas essas magias, você vai ter quatro que você pode... Que você vai aprender. Então, tá aí o vansiano da história. Mas dessas quatro, duas você manda por dia. Você acha que é uma melhora? Você acha que não tá mais ou menos igual? É... Eu acho que a dificuldade... É muito difícil. Eu acho que... Juntar essas mecânicas tão diferentes, né? De magia. E conseguir equilibrar junto com as outras classes. Mas também você não quer equilibrar muito, né? Porque não precisa. É... Isso com certeza é algo que não vai acontecer. Eu acho que tá muito claro desde o começo no design. Quem fez o playtest também. A gente vai ter aquele mecanismo de antigamente. Onde de fato os magos e clérigos são muito mais fortes que os guerreiros. É... E definitivamente mais que os ladrões. É... E é assim. E eu acho que também assim... Se você assume isso desde cara, entendeu? E não fica tentando corrigir isso depois com coxice. Tudo bem. Eu acho que funciona. A gente entende que isso é verdade e vambora. Mas não vai ser aquela coisa estratégica. Aquela coisa mais tática da quarta edição. Onde todo mundo realmente colabora. É um jogo menos comunista. É um jogo mais capitalista. Se você investe num mago, ele vai te dar retornos a longo prazo. É então... Isso eu já não... É... Eu não sei se isso é bom ou ruim, entendeu? Tipo... Por um lado é gostoso. Porque tem aquele feeling... Acho que D&D é isso mesmo, né? Tipo... Você pensa um mago é um cara mega poderoso. Quando ele tá nível alto. Quando ele tá nível baixo, ele é um bosta. E... Mas por outro lado eu acho que... Por outro lado... Quando você tá jogando mesmo... E tá tendo um encontro e tem... Sete goblins e um ogro. Eu não sei se isso no fim acaba ficando legal. Pro roleplay eu acho que é muito legal. Quando você pensa nas histórias de Dragonlance. No Raceline e tal. Tipo... É massa. Agora... No encontro mesmo. Aí vem um mago. Manda Faribol matar todo mundo. E você é o rogue. Você erra seus sneak attacks. Ou não tem oportunidade de mandar os sneak attacks e tal. Sei lá. Pra mim acaba sendo meio frustrante. Se eu tivesse jogando de rogue. Por exemplo. E os alinhamentos, Davi? Os alinhamentos estão de volta. Pra valer agora. Não tem essa de Unaligned. Não tem... A gente tem lá os Laufo Good, Cotic Neutro. A gente... Acho que a gente até fez um podcast lá dos... Né? Dos bons tempos do Rolando 20 Podcast. Falando de alinhamentos. Não lembro. Na verdade. Mas... O que você acha? Você acha bom? Não liga? Alinhamento também é algo que nunca me afetou muito não. Eu pessoalmente acho meio tosco algumas magias relacionadas a alinhamento. Porque... Bem... Eu acho que as pessoas não são tão fechadas dentro de alinhamentos. Mas... Mas em termos de afetar meu jogo. Como é que a campanha iria desrolar. Nunca me afetou não. Pra mim não me importa. Aí a gente chega na parte que eu achei a mais legal. A única realmente inovação aqui. Da quinta edição até agora. Mas que eu acho que é fantástico. Acho que isso tem... Tem tudo pra fazer jogadores de RPG melhores. Que são os backgrounds. Né? A gente tem acho que seis backgrounds no... Nesse básico. Né? Então você tem por exemplo... Vamos usar como exemplo aqui o criminoso. Né? Então... Uma vez que você escolhe o seu background. Você ganha perícias. Você ganha proficiências em ferramentas. E isso é legal. Porque você tem... Vários tipos de ferramentas. Pra usar no jogo. Essa é uma mecânica bacaninha. E você ganha um pouquinho de equipamento. Só que aí você escolhe um... Um traço de personalidade. Né? Você pode escolher. Ou até rolar na tabelinha. Bem estilo old school. É... Você tem um ideal. Né? Que vai ter a ver com... Coisas que te restringem um pouco. Ou coisas que na verdade vão te dar motivação. Pra você fazer roleplay. Uma ligação. Que é uma ferramenta a mais pro mestre. Garantir que você tem alguma relação com o mundo. Com os NPCs. E como é que você explora isso. À medida que você vai jogando. E por fim... Uma... Um defeito. Né? Um flaw. Que aí realmente é pra você... Construir personagens. Né? Todos os grandes personagens tem... Tem desvantagens. Tem defeitos. E isso faz personagens melhores. Eu achei isso muito legal. É uma coisa que... Precisa. Não. Não precisa. É um negócio que não vai transformar o D&D em nada diferente. Mas é uma ferramenta que ajuda muito. Principalmente como você mencionou. Né? Quem tá começando. Quem não conhece. Quem não tem esse background de RPG. Realmente faz bastante diferença você ter... Esse tipo de ferramental. O que que você achou, Davi? Ah... Eu gostaria de lembrar que na quarta edição tinha o esquema de background. Só que na quarta edição ele tinha um grande problema. Porque na quarta edição ele simplesmente servia pra mantequinizar seu personagem. É, tudo, né? Tudo. E isso era muito tosco. É, porque na quarta edição não existia nada que não servisse de alguma maneira pro momento do combate. Certo? Tudo que tava lá é realmente pra aquele momento do combate acontecer. E isso... Enfim. Vantagens e desvantagens. É um excelente jogo estratégico e tático. Mas ele não te dá muito ferramental mesmo pra quem... Pra quem quer fazer roleplay. É, mas exatamente. Quando você tem uma parte do livro ou uma parte da série chamado background. Você imagina que aquilo ali seja voltado a roleplay, né? Porque também... Claro. O mínimo, né? Mas sim, eu acho que é essencial, cara. Eu acho que o RPG ele ter regras e mecânicas pra incentivar... A contar a história... Pra mim não... Pra mim é essencial. Tudo bem. O jogador veterano acaba meio que desenvolvendo isso. Fazendo as suas regras de casa naturalmente. Sim. Mas eu acho que todo RPG tem que ter um sistema de regras realmente. Que leve aqueles jogadores e o mestre a contar uma história que eles se lembrem depois, sabe? Então, eu acho que essa é a principal mudança pra mim nesse D&D. E é a que eu mais adorei, inclusive. Bom, aí depois a gente tem regras de combate, regras de magia. Eu acho que aí nada mudou muito. A gente tá bem dentro do que a gente esperaria. Não tem grandes novidades aqui. O que eu sinto falta é que... Pelo que me parece, a gente tá longe até do que foi a terceira edição em termos de customização. Claro, esse não é o Player Sandbook. No Player Sandbook a gente vai ter mais coisas. A gente vai ter feats, vai ter regras avançadas. Mas não tem algo... A terceira edição, pra mim, ela tinha um aspecto muito legal. Que era essa coisa da construção do seu build. Você tinha que ir escolhendo os vários níveis. Aí você tinha uma Prestige Class. Aí você tinha as Epic Classes. Isso era muito legal. Que a quarta edição fez isso até meio exageradamente. Porque tinha muito um sentimento daqueles jogos RPGs japoneses, sabe? Que você escolhe uma classe avançada. Meio Shining Force, uma coisa assim. Que é legal, mas enfim, é meio videogameístico demais mesmo. Mas, enfim, eu tô animado. Eu acho que a quinta edição vai ser um D&D padrão, um D&D standard. Que as pessoas podem voltar a jogar. Vai ser mais acessível que a quarta edição. Não vai ser um combate tão legal e tão divertido. Eu acho que eu vou aproveitar muito de outros RPGs. Por exemplo, principalmente o 13th Age. Que eu gostei muito. Tem muita coisa que dá pra você roubar do 13th Age. Pra fazer um jogo de RPG melhor. Não importa qual seja que você esteja jogando. E esse ano, né? Estarei na Gen Con. Então, vou estar recebendo minha cópia do Player Sandbook de lá. Espero fazer alguns vídeos também. E compartilhar com a galera aí. Passar as novidades pro Davi também. Muito bem? Muito bem. Eu gostei desse D&D. Provavelmente eu vou jogar. Eu duvido que vai ser o meu principal RPG. Enquanto ele estiver aí rolando. Mas eu gostei muito. O que eu gostei também parece que... Acho que é mais pelo editorial, assim, né? Dos livros que vão surgir. Que eles... Acho eu que Aventuras... Você vê tudo que eles estão falando do Starter 7. É um livro que me empolga muito mais de ter do que os vários livros que saíram pra quarta edição. É, vamos ver. Parece divertido. Parece que estaremos de volta aí com pessoas jogando D&D de novo. Mais pessoas jogando RPG. Rolando vintes. É sempre divertido. Muito bem, Davi. Obrigado por esse bate-papo. A gente já tá há bastante tempo aqui. Espero que a galera tenha curtido. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham. O que vocês estão esperando dessa quinta edição, desse D&D Next. O que vocês acharam das regras até agora. E o que vocês acham que vai ser o mais legal e o menos legal. Se vocês quiserem receber os próximos vídeos aqui da gente. Vocês podem assinar o canal. E... Participem. Deixem seus comentários. Fiquem com gente. E até a próxima. E rola em vinte. Rola em vinte. Erola 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 em vinte. Obrigado.